Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram até bastante e é um vídeo que tem muito tempo que eu não gravo, então eu tô empolgada É um vídeo sobre moda, um vídeo de roupas, um vídeo de comprinhas, não é mesmo? De tour pelas minhas últimas comprinhas de mostrando o meu estilo, falando um pouquinho sobre o tipo de roupa que eu gosto dando dica de loja Então, se é o seu tipo de... Se é o seu tipo de vídeo que você gosta de assistir, é cadeira Continue aqui no canal, porque esse eu vou mostrar umas peças bem bonitas que eu acho que vocês vão gostar Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em algum lugar aqui embaixo Se inscreve e me segue no Instagram É arroba Eldiniz Tem aqui um pedaço de feed pra você lá Então, estou sempre por lá, conversando stories Respondo quase todos os comentários, porque eu amo isso Então, me segue lá pra gente ficar mais juntinho, mais pertinho E vamos começar, porque isso é como se fosse um haul das gringas Um haul pelas minhas últimas comprinhas Bora! Vou pegar aqui as coisas que eu quero mostrar E vou mostrar peça por peça com uma fotinha aqui do lado Que eu tava experimentando, eu tirei várias fotos Queria mostrar aqui pra vocês no corpo também Pra vocês verem como funcionam as peças Bom, eu pedi essas roupas de gringos, na verdade eu ganhei Tá bom gente? Eu não comprei com o meu dinheiro Pra todo mundo ficar sabendo, antes de tudo eu ganhei essas peças aqui Porque a loja foi muito fofa de me mandar um e-mail E me perguntar se eu queria receber umas roupinhas Eu quis, então eu vim mostrar pra vocês Mas claro que eu escolhi tudo Não é a primeira vez que essa loja me manda, né, coisas Então eu já conhecia a qualidade, eu já tinha E são coisas que têm a ver comigo Então eles me mandaram alguma coisa aleatória pra eu mostrar pra vocês São coisas que eu realmente gosto e que eu escolhi pra mim Que eu acho que vocês vão gostar Essa primeira peça Nossa, que lindo Tá até da vez porque eu usei ela ontem Fui sair com o goizinho Meu amor Fala uma gata, tá? Ontem, sexta Sexta-feira, hoje é domingo Isso daqui é um body Ah, primeiro eu preciso falar um pouco do meu estilo Porque talvez não seja o estilo de vocês Eu gosto muito de coisas assim Mais perua Um pouco mais vintage, assim, mais antiga Eu gosto muito de comprar em brechó Eu gosto de coisas que remetem muito aos anos 70 Aos anos 80 Gosto dessa pegada mais Antiga mesmo Então É, tô até com o meu blusinho hoje, ó Bem anos 90 Tomara que caia Sutiã, não Sutiã não Então O site tá aqui Tá aqui embaixo também no link E Acho que vocês vão gostar Vamos lá Voltando para o body Que eu tava mostrando pra vocês Esse daqui, ó É um body De onça Tá vendo? Ele é bem decotado aqui na frente Eu não usei assim Senão o meu body ia achar que eu sou uma piriguete Às vezes eu sou um pouco Mas Então, ó Ele é um body, tipo, decotadão aqui Eu coloquei um brochezinho Pra dar uma fechada nesse decote Não sei se na foto Na foto que eu vou postar aqui agora Eu não tô com o broche Porque eu tava só experimentando No dia que as coisas chegaram Mas depois eu mostro no Insta Como que eu uso ele com o broche Então você pode colocar Um topzinho de renda por baixo Uma camisetinha Sabe, pra dar uma disfarçada Porque o decote dele vai até o umbigo É bem Osado Então É isso Tem um tecido bem fininho Tá vendo? Vou mostrar aqui de longe Aqui, ó Maninha comprida Eu pedi tamanho M E eu sou magrinha Então eu recomendo pra vocês Pedir um tamanho Um pouquinho maior Do que vocês vestem As lojas costumam ter Uma diferençazinha de tamanho Esse aqui é um saco de biquíni Pra eu mostrar daqui a pouco Quero começar pelas peças mesmo Esse aqui é um vestido Que vocês amaram É até essa foto aqui, ó Essa foto aqui do meu Instagram Que eu tirei com esse vestido Eu postei lá Vocês curtiram muito Comentaram, pediram pra eu falar De onde quero vestido De onde quero Ó lá lá Então Esse é um vestido, gente É dessa loja Mas antes de mostrar Eu quero fazer umas observações Uma coisa que eu não gostei Esse vestido Ele é muito transparente Eu precisei de uma edição Nessa foto Pra ele tampar Na minha calcinha Que vocês não imaginam Ele é bem transparente Então eu pedi pra eu Colocar um fogozinho nele E até queria aumentar Um pouco a alça Tipo, engrossar Pra poder usar de sutiã Porque nessa foto Eu tô sem sutiã Mas não é uma coisa Que eu faço em público Sabe? Eu fiz só pra foto Pra fazer um lancinho Mas não é uma coisa Que eu faço na vida Não sai sem sutiã Porque a amamentação Deixou uma coisa meio Como eu digo Desigual Caída Mole Então não sai sem sutiã Então o vestido Ele tem esse defeitinho Da transparência E da alça Que não dá pra usar Com sutiã Mas eu acho que eu vou Dar uma ajeitada nele Porque eu quero muito Sair com esse vestido Ele me mexe muito bem Cara Fiquei muito gata nele Então ainda não dá pra usar Tipo, na praia De saída de praia Isso é uma coisa Que eu pensei também Tipo, você tá na piscina E você quer só uma coisinha Pra proporcionar o biquíni É isso Essa é a peça Então, ó Esse é o vestido Ele tem essa Acho que a luz Tá um pouco escurada Não vai dar pra ver direito Mas ele tem Essa amarração aqui, ó Que você controla Se você quer mais justo Mais larguinho Bem no peito mesmo E tem um peito bem grande Que eu pedi Acho que de esse Não, ele também Ele tem a peitança Bem grande aqui De alcinha regulável Eu tenho um negócio Pra você aumentar E ele é curtinho assim, ó Tá vendo? Eu tô olhando pra cá Porque é a tela Da imagem que eu tô vendo Aqui com vocês Então, ele é meio transparente Não indica Usar essa peça sozinha Ou você manda Colocar um forro Que é o que eu vou fazer Ou você usa Tipo, piscina praia Tá bom? Só de saídinho mesmo Porque ele é bem fininho Bem Kardashian Deixa eu abrir a foto aqui Vou colocar a foto do lado Na tela, né? Não preciso mostrar Edição, Martela Então, pra acreditar A próxima peça que eu pedi É essa camisa aqui Bem anos 80 Igual eu falei com vocês É uma camisa social Mas ela tem muito brilho Ela tem cor Ela é bem extravagante Claro que eu vou usar Pra trabalhar Porque eu sou dessas Mas é uma peça Que eu também usaria Pra sair de noite Com um shortinho preto Uma saia de couro Assim, couro fake Mas é uma peça Que é meio controversa Também é transparente Ou você usa com sutiã De renda topíssima Por baixo Uma camisetinha Que é o que eu vou fazer E também tamanho M Toda vez Olha esse brilho Olha esse brilho Gente Bem natalina, não é mesmo? Não tinha pensado nisso Ela tem um laço Aqui, ó Que você controla a amarração Tá vendo? A manga dela É pretinha E é uma camisa de botão Normal, assim E brilhante Extravagante Mas imagina Ó Topíssimo pro Natal Pra festa Pra balada Você pode amarrar Você pode amarrar Uma cinturinha Colocar um shortinho Mais justinho Colocar uma botinha Preta Cortinha De cano baixo Ou então all star Fazer uma brincadeira Tipo de social Com esporte Então É uma peça Que eu gostei bastante Que é uma peça chamativa É uma peça Que você não precisa investir Por exemplo Num sapato Num calça Só ela já é o sucesso Entendeu? Não precisa trabalhar Muito pra maquiagem Isso vai estar muito Chegueizona Então Eu gosto de ter peças Assim no meu armário Que sejam assim Meio statement Sabe Não gostei muito dessa E eu não tenho nada verde Eu acho que combina comigo Vocês acham que combina Diverte Então É isso Essa é a blusa Mais um item Que eu tenho aqui É um macaquinho preto Eu comprei mais roupa de saída Gente Eu tava com pouca roupa de saída Eu tô saindo tão Tô tão baladeira Meu Deus Esse daqui é um macaquinho preto Muito decotado também Eu pedi tamanho M Então as outras peças Eu acho que eu pedi M Ele é de manga longa E bolso Ó Curtinho De shortinho Tem esse decotão aqui na frente Que você pode fazer O mesmo esquema da camiseta Ou topzinho de renda Ou então alguma coisa Mais ousada Se você for usada Pode fechar com um broxizinho Se você for menos ousada E outra coisa que eu percebi Que dá pra você virar Esse decote aqui E pôr nas costas Tá vendo? Aí ele fica assim Discretinho na frente É... Nem sei Eu sei que esse lado É pra frente Por causa do bolso No bolso dá pra você Sentir qual lado é pra frente Então eu acho que dá pra usar dos dois já Dos dois jeitos Eu experimentei dos dois E funcionou Vou postar pra vocês também Uma fotinha usando Basiquinho Pra sair Escarpão Cabelo preso Um batom vermelho Meu Deus Sucesso Sucesso E essa é a minha peça preferida Gente Essa daqui é uma saia Ela é tipo de tweed E ela é assim Olha nessa saia Que coisa mais linda Ela é preta com dourado Eu tô super na vibe Dourado Uma coisa mais assim Piruona mesmo Sabe? Essa saia com o body Que vocês viram na foto É que eu tava usando os dois juntos É linda Incrível Ela vem com esse cinto aqui Mas eu nunca não gostei Tipo amarradinho assim Eu achei que ficou Bem piruona mesmo Então o cintinho Eu não gostei muito Mas dá pra tirar E do acento Tá vendo? Mas dá pra fazer um joguinho Também com o cinto Se pá Fica legal Então eu amei essa saia Demais Ela tem um detalhe Que parece couro aqui Mas não é couro Uma coisa fake Mas é linda demais Eu apaixonei É super o meu estilo Que fica uma coisa mais menininha Mas aí você pode Colocar uma coisa mais sensual Por cima Então eu adorei Muito, muito, muito Essa peça Eu acho que tem tudo a ver comigo Então as peças de roupa Foram essas Que eu pedi E aí depois eu pedi Três biquinis Porque eu tô muito precisando De biquini E eu já falei com vocês Várias vezes Porque eu tenho Um problema do peito Como eu disse E eu preciso Do sutiã em cima Bem grande E embaixo pequeno Porque eu tenho pouca bunda Sou estreitinha Mas o peito é muito grande Então nessa loja Eu achei A medida perfeita Foi incrível O tamanho, gente Eu achei que tipo assim Eu pedi tudo G E a parte Eu achei A parte se não vai ficar boa E a parte de baixo Não vai ficar tanta E eu dou a parte de baixo Pra minha mãe E ela mistura com algum dela Que ela tiver Então o próximo item São os biquinis Eu pedi todos os tamanhos G E pedi todos com Não, um deles não tem Eu pedi dois com meia taça embaixo E pedi modelos antigos Modelos tipo retrô Pedi um de modelo Asa Delta Se você não lembra O que é um biquini Asa Delta Faça uma pesquisa E bem-vindo ao meu mundo Eu gosto muito de modelo De coisa antiga A parte de cima Ui, desculpa Tive um arroz Percioso A parte de cima É com metaça Sem bojo E ela é bem grande Então além de sustentar bem E de tampar bem Que é uma coisa que Eu sou um pouco insegura É o meu peito E me lembra muito Biquinis antigos Que eram mais fechadinhos Sabe? Então eu gosto Dessa vibe retrozona Então eu pedi Deste estilo Eu pedi um normal mesmo De garota Que é do jeito Que as brasileiras gostam Porque esses biquinis Não é muito Do estilo da brasileira Mas como eu sou muito Gringa Eu gosto O primeiro biquini É esse daqui Ele tem essa estampa Ele é preto Com uma estampa De... Tá louca, garota Estampa de estrela Assim Tá vendo? Que ele tem meia taça O que é incrível Pro meu peito Esse é tamanho G Olha o tamanho dessa teta Então Vou colocar a foto Óbvio Mas pra vocês verem Mais ou menos Tipo no vídeo Sabe? Ele fica bem fechadão E outra coisa Que eu amei Que as costas São de amarrar Ou seja É regulável Você coloca Do tamanho Da largura Que suas costas forem Tipo eu tenho As costas muito estreitinhas Então as vezes Quando o biquini Serve aqui Fica largo nas costas Aí fica horrível Então fica certo Nas costas Muito pequeno No peito Então esse daqui Gente É perfeito pra mim Porque ele é todo Todo regulável Meia taça Amarra aqui De cordinha em cima Você ajusta nas costas Então esse é o biquini Que eu tava procurando Há muito tempo E a estampa Não amei de paixão Mas eu gostei Isso é uma lua? Tem uma lua Não tinha visto Então não amei de paixão Mas eu foco mais No recorte Na modelagem Do biquini Do que no estampa Porque O meu corpo É mais difícil De achar um biquini Então essa é a estampa dele Com essas estrelinhas E a parte de baixo Muito foca também Mais brasileirinha Essa daqui Não é Nenhum deles É pequeno atrás Tá gente Porque Senta vontade Com essas coisas Ele é Assim Tem esse babadinho Que fofo Tá vendo A parte de trás Não é pequenininha não E todos são tamanho L Não é da pra ver Mas é L Large Que representa G Pra gente Então ele tem esse babadinho aqui Dá pra você usar alto Bem Kardashian E tá aqui O segundo biquini Que é o Asa Delta Que eu mostrei pra vocês Também tem esse estilo De meia taça A alcinha dele Não é de amarrar Ele é assim O que é menos legal Que no tipo de corpo Mas ainda assim Vestiu perfeito Porque ele tem essa regulagem Aqui que você pode aumentar E tal E também De amarrar nas costas Incrível Perfeito Não sou apaixonada Pela estampa Mas Focando sempre Na modelagem de biquini Ele é assim Tá vendo Eu gostei um pouco da estampa Não Não gostei Mas não amei Preferia que fosse tipo liso Sabe Mas não tinha nenhum liso Com esse recorte Parte de baixo dele Que é a Asa Delta Que eu falei pra vocês O corpo fica incrível Gente Coloca ele bem alto Eu me sinto minha mãe Eu me sinto muito a minha mãe Então Esse daqui E por último Foi um brasileiro Que é esse que eu acho Que vocês vão gostar E ele tem um bojozinho aqui Mas que dá pra tirar Esse é de tamanho M Ficou um pouco pequeno Mas ainda assim Dá pra usar Não dá pra ficar muito confortável Por causa do tamanho Mas dá super pra usar Experimentei todos Como vocês estão vendo nas fotos Ele é de cortininha Tá vendo Tem esse lavadinho aqui Você regula A parte de baixo Também Tem essa coisa Franzidinha Assim ó De amarrar do ladinho Bem tradicional Do jeito que a gente brasileira Tá acostumada Não tem o bumbum Muito Cavado Não O fio do tal Porque também Não se tem muita vontade Mas É isso Essa foram as testes Gente Queria muito mostrar pra vocês Vocês sempre me perguntam Do meu estilo Que tipo de roupa Que eu gosto Os biquinis Quando eu fui pra Maceió Que eu perguntei No Instagram de biquini Várias meninas Na mesma situação Porque eu falo assim Ah se você descobrir alguma loja Que tem biquini assim Passa pra gente Porque tem muita gente Que tem esse problema Com o peito Às vezes tem um peito muito grande Eu me metei gente Três anos da minha vida Três anos Então O meu peito não tá muito lindo Inclusive Gostaria muito de fazer uma cirurgia A única cirurgia que eu faria É de redução Das tetas Mas Enfim Isso não tem o caso Não sei por que eu tô falando De qualquer forma Eu queria muito mostrar Essas peças pra vocês Porque eu amei 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 de paixão Achei que Me vestiu muito bem A modelagem O tecido As estampas Gostei muito Os biquinis foram perfeitos Então Queria compartilhar com vocês E eu espero muito Que vocês gostem de vídeos assim Se você tá com saudade Se você gosta de ver conteúdo Assim no meu canal Deixa aqui embaixo Nos comentários também Que eu vou adorar ler E eu quero continuar Gravando vídeos assim Porque eu adoro Então Não se esqueça De me seguir no Instagram Pra ver O meu dia usando esses looks E outros também E a gente conversar mais por lá Tá bom? Um beijo enorme Vejo vocês no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau